Música Começam amanhã as inscrições para o SisuTec, que vai selecionar estudantes que concluíram o ensino médio e fizeram o Enem para vagas gratuitas em cursos técnicos. Além do ProUni, do Fies, do Sisu, do próprio Ciência Sem Fronteira, mais uma opção que os participantes do Enem terão. Agora o curso técnico profissionalizante é uma grande demanda no mercado de trabalho, na indústria. Sancionado o Estatuto da Juventude, que vai garantir, por exemplo, canal permanente de diálogo com os jovens e assentos exclusivos no transporte público. E veja também, mais 36 milhões de reais vão ser investidos na fabricação de próteses dentárias em todo o país. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisa mostra que aumentou a escolaridade do brasileiro e a renda do trabalhador. Secretaria de Assuntos Estratégicos apresenta propostas para aumentar a produtividade da nova classe média brasileira. Combate ao contrabando e à pirataria. Receita Federal apreende no primeiro semestre mais de 730 milhões de reais em mercadorias. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A próxima chamada de Médicos e Municípios começa no dia 15 de agosto. E mais 36 milhões de reais vão ser investidos na fabricação de próteses dentárias. O dinheiro é do Fundo Nacional de Saúde e vai atender estados e municípios pelo programa Brasil Sorridente. De acordo com o Ministério da Saúde, municípios de todas as regiões do país vão ser beneficiados com a transferência desses recursos que se somam a outros que garantem saúde bucal e cidadania à população de baixa renda. O brasileiro está com mais dinheiro no bolso, mais trabalhadores estão empregados e a população está estudando mais. A constatação é da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, que analisou dados de uma década entre os anos de 2001 e 2011. O estudo mostra que aumentou a escolaridade média e a renda do trabalhador, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, mulheres, pretos e pardos, analfabetos e jovens de 20 a 24 anos. A renda per capita das famílias brasileiras aumentou 3% ao ano, em uma década de 2001 a 2011, passando de R$ 591 para R$ 783. A renda per capita das famílias de classe média cresceu 51% nesses 10 anos, de R$ 382 para R$ 576. Com o crescimento, 37 milhões de pessoas saíram da pobreza. O salário dos empregados formais também cresceu, mais de 11% nesse período. Pela primeira vez, o número dos trabalhadores formais é maior que o de informais. Dos 15 milhões de novos postos de trabalho criados nesses 10 anos entre a classe média, 62% corresponde a empregos com carteira assinada. O Brasil passou por uma transição fantástica, onde uma parcela grande da população brasileira abandonou estratégias de sobrevivência para um trabalho assalariado formal. O principal símbolo dessa nova classe média é a carteira de trabalho. Uma série de indicadores trabalhistas tiveram desempenho excepcional nos últimos anos, aumento de salário, aumento da formalização, com base na melhora da educação do trabalhador. Os dados estão na quarta edição do estudo Vozes da Nova Classe Média, divulgado em São Paulo pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O levantamento identifica uma tendência, a rotatividade. 56% da mão de obra brasileira costuma trocar de emprego com frequência. A rotatividade não é só alta para padrões internacionais, mas ela tem crescido nos últimos anos. Então isso implica em grandes despesas ao erário público, função de pagamento, por exemplo, de seguro-desemprego. Por outro, ela diminui o horizonte das relações trabalhistas, que são fugazes, ou seja, trabalhadores não investem tanto nas empresas e vice-versa. O estudo, apresentado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, busca oferecer soluções para um novo desafio, criar empregos mais estáveis e produtivos para a nova classe média brasileira. Uma das propostas é promover a qualificação profissional de quem está trabalhando. Cerca de 30% dos trabalhadores que ganham de um a dois salários mínimos já fez algum curso de qualificação. A ideia é que cada trabalhador tem acesso gratuito a um módulo de 40 horas de um curso de formação profissional. O que a gente está propondo é exatamente organizar melhor o abono, o salário família, e desenvolver um programa amplo de qualificação do trabalhador ocupado. A próxima década tem que ser a década de não só garantir trabalho assalariado, formal, para a grande parte dos trabalhadores brasileiros, mas garantir um trabalho formal, assalariado, mas estável. Para incentivar o turismo nas regiões que têm potencial para o setor, a partir de hoje municípios podem se inscrever para receber recursos e financiar projetos de incentivo turístico. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. É isso mesmo. O Ministério do Turismo vai destinar 10 milhões de reais para financiar esses projetos e o plano de desenvolvimento integrado do turismo. Quem vai nos explicar mais sobre isso é Fábio Mota. Ele é secretário nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo. Boa noite, secretário. Qual é o objetivo desse banco de projetos? Bem, nós fizemos um diagnóstico no Ministério e encontramos um gargalo impressionante. Ou seja, uma obra do Ministério do Turismo hoje demora em torno de 5 anos, desde o início do empenho até a concretização da obra. Então, o grande objetivo primeiro é dar mais agilidade às obras do Ministério do Turismo. Ou seja, com o banco de projetos nós vamos conseguir encurtar esse período, que seria de 5 anos para 3 anos. E o segundo problema principal é a questão da falta de projetos que dificulta a retirada dos recursos do Ministério. O ano passado, nós perdemos 170 milhões porque as obras foram empenhadas. E nós sabemos que nós temos um decreto presidencial que, dois anos após o empenho das obras, se as obras precisam estar iniciadas. Então, esses 170 milhões foram obras que foram empenhadas e não foram iniciadas. Então, os grandes objetivos é dar mais celeridade à questão da execução das obras do Ministério do Turismo e uma objetividade, uma melhoria dos recursos empregados para essas obras. Quais são os requisitos para que os municípios recebam esses recursos? E como deve ser feito o cadastro das propostas? Os recursos podem ser para projetos executivos ou para estudos. O PRODETUR, ele é um programa, diferentemente de outros programas do Ministério do Turismo, que ele está voltado para cidades, com mais de um milhão de habitantes, cidades que já têm pedidos, que é o estudo diagnóstico aprovado. Então, para que os municípios e os estados se habilitem para tomar esses recursos, precisam ser capitais, nós temos 26 capitais, os 27 estados e mais três cidades no Brasil que têm mais de um milhão de habitantes. Então, para tantos, precisam se inscrever no SICONV, que é o programa de convênio do governo federal. Entra com a proposta, a proposta pode ser o de convênio ou de estudo. Nós iremos, o SICONV está aberto de hoje até o dia 26. No final do mês, vamos sentar e vamos escolher as propostas que serão apoiadas pelo Ministério do Turismo. Muitos municípios têm dificuldade para reunir e apresentar os documentos no prazo. O Ministério pode ajudar nesse sentido? Pode sim, o Ministério está à disposição, nem só pelo site do Ministério do Turismo, até pelos nossos próprios técnicos. A ideia é essa, a ideia é tornar o Ministério mais próximo das cidades, mais próximo dos estados, para que a gente possa aproveitar mais e dar celeridade aos recursos. A ideia é não perder os recursos. O Ministério já tem um orçamento pequeno, e se você perde recursos, você compromete a questão da infraestrutura turística do Brasil como um todo. Obrigada, secretário, pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto, no site que aparece na sua tela. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff falou sobre o Bolsa Pódio, que vai ajudar na preparação dos atletas de ponta. A ideia é investir no esporte de alto rendimento para beneficiar esportistas com chances de medalha nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, que serão no Rio de Janeiro. O nosso esforço é para investir na formação dos nossos atletas, dos nossos profissionais, dos técnicos, e assim incrementar o esporte brasileiro e garantir o melhor legado para os brasileiros e as brasileiras. Eu tenho certeza que nosso país terá um desempenho impressionante, não só dentro, mas também fora das quadras em 2016. Vamos mostrar ao mundo um Brasil de inclusão, de oportunidade e desenvolvimento. Um Brasil que forma atletas de excelência, exemplos de garra, esforço e superação que enchem nós todos de orgulho. No mês em que a Lei Maria da Penha completa sete anos, uma pesquisa feita com o apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres revela uma preocupação da sociedade com a violência doméstica e os assassinatos de mulheres pelos parceiros ou ex-parceiros. Segundo o levantamento, para 70% da população, a mulher sofre mais violência dentro de casa do que em espaços públicos. Entre os cerca de 1.500 entrevistados, 54% conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro, 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira e 69% afirmaram acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. Todos os detalhes sobre esse estudo estão no site da Secretaria. Quem presenciar ou estiver sofrendo violência pode denunciar pelo número 180. Apenas no primeiro semestre deste ano, a Receita Federal apreendeu quase 738 milhões de reais em mercadorias e veículos, frutos de contrabando ou fraudes. Entre os produtos apreendidos também estão brinquedos, eletrônicos e bebidas alcoólicas. Os 738 milhões de reais em mercadorias e veículos é resultado da ação da Receita Federal nos portos, aeroportos e unidades de fronteira terrestre de todo o Brasil. No mesmo período do ano passado, o valor de apreensões chegou a quase 765 milhões de reais. Segundo a Receita, o número do valor apreendido caiu porque o dólar está mais caro e também porque a fiscalização da Receita nas aduanas está mais intensa. Temos atuados cada vez mais pontualmente, com inteligência, gestão de risco, mas com melhores resultados. Então, crescendo o número de multas e apreensões e resultado desse processo de coordenação e atuação com demais órgãos de controle. Nos aeroportos, por exemplo, em média 46 mil passageiros foram fiscalizados por dia no primeiro semestre deste ano. Os postos de fiscalização da Receita Federal estão presentes em 35 terminais de passageiros e outros 43 de carga. Segundo a Receita Federal, o contrabando de cigarros e medicamentos ainda exige da Receita uma atenção especial. O contrabando de cigarro continua bastante intenso, é um produto de difícil combate, mas nós crescemos 100% na apreensão de cigarro no ano de 2013 e verificamos que medicamentos também teve um crescimento significativo no primeiro semestre de 2013. E isso pode ser decorrente dessa dinâmica do mercado e de uma maior oferta de produtos contrabandeados de medicamentos nos países vizinhos e na prática do contrabando. Os jovens brasileiros tiveram novos direitos garantidos por lei. É que a presidenta Dilma Rousseff sancionou hoje o Estatuto da Juventude, depois de quase 10 anos de tramitação no Congresso Nacional. Uma das mudanças, por exemplo, torna obrigatória a criação de espaços para ouvir a juventude e assentos exclusivos gratuitos para jovens de baixa renda. O texto sancionado nesta segunda-feira pela presidenta Dilma Rousseff prevê direitos em áreas como saúde, educação, cultura e liberdade de expressão aos quase 51 milhões de brasileiros com idades entre 15 e 29 anos. O Estatuto também cria o Sistema Nacional de Juventude e determina a instalação de espaços nos estados e nos municípios para que os jovens possam expressar suas opiniões e debater políticas públicas focadas na juventude. O texto ainda prevê a reserva de dois assentos gratuitos e outros dois com 50% de desconto em transportes interestaduais para jovens com renda familiar de até dois salários mínimos por mês. O Estatuto ainda determina que 40% dos ingressos de eventos esportivos e culturais sejam vendidos como meia entrada para jovens estudantes ou de baixa renda. Essa regra não vale para a Copa do Mundo nem para as Olimpíadas de 2016. Ao sancionar o Estatuto da Juventude, nós, com a participação de vocês, demos mais um passo para, de fato, construir uma história da juventude brasileira baseada em direitos. Como disse um dos artistas que me antecedeu, a arquitetura humana é aquela que a gente carrega pela vida inteira. Portanto, os direitos sociais são aqueles que uma sociedade carrega para a vida inteira. A presidenta Dilma Rousseff também ressaltou a necessidade de combater a violência contra jovens negros e pobres. Uma das coisas que eu considero mais grave no Brasil hoje é a violência contra a juventude negra e pobre. Eu considero que essa talvez seja a questão mais grave que a juventude brasileira passa. de todas as questões, porque ela mostra um lado, um lado da nossa sociedade que nós não podemos conviver com ele, conviver pacificamente com ele. Nós temos contra esse lado, que é o lado da violência contra a juventude negra e pobre, Eu acho que nós temos de ter um pacto. Eu considero que nós temos de construir, dentro desse novo Estatuto da Juventude, nós temos de construir as trincheiras para lutar contra essa questão. A cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude foi acompanhada por diversos grupos representativos dos jovens. Certamente o Estatuto da Juventude, que sancionamos hoje, abre uma avenida para o aprofundamento de direitos importantes para o conjunto dos jovens, homens e mulheres de todo o nosso país. O Estatuto da Juventude também prevê garantias de profissionalização e ao emprego, com compatibilização entre jornada de trabalho e horário de estudo. Para este estudante, os novos direitos vêm para proteger os jovens. Eu acho interessante, né? Porque a gente vê que o governo está tomando conta da gente também, né? A gente se sente acolhido pelo governo com essa lei. E agora nós vamos voltar ao Palácio do Planalto com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais detalhes sobre o Estatuto da Juventude. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou ao lado da Secretária Nacional da Juventude, Severine Macedo, que vai dar mais explicações sobre o Estatuto da Juventude. Boa noite, secretária. Qual que é a expectativa, depois de tanto tempo de discussão, em relação a esse Estatuto? Boa noite a todos e todas. A nossa expectativa é a melhor possível. O Estatuto é uma reivindicação histórica, resolução de conferência, pauta permanente de negociação dos movimentos juvenis nos últimos anos, tanto com a presidenta quanto com o Congresso Nacional. E o Estatuto é uma grande declaração dos direitos da juventude. Nos últimos anos, ele vem reafirmando que os jovens não são um problema social, eles são sujeitos de políticas públicas. E o Estatuto define essas políticas. Então, o direito à educação, ao território, ao trabalho, com trabalho decente, à participação como um direito, à mobilidade, dentre tantos outros direitos. E, para além de definir esses direitos, ele encaminha o fortalecimento da institucionalidade do tema. Ou seja, a juventude passa a ser uma política de Estado, uma política permanente, na medida em que o Estatuto aponta a criação de um sistema nacional, responsabilizando com mais força as prefeituras, os estados e a União, em relação à execução dessa política. O orçamento que será aplicado, a necessidade da criação dos conselhos, ou seja, ele é um arcabouço que define política, mas também define a forma de execução. Nós teremos seis meses agora para regulamentar o sistema. E, além disso, ele também aponta alguns benefícios diretos. Então, é um documento bastante amplo e que vai dar muita força para a execução da política de juventude nos próximos anos. O projeto sofreu alguns vetos. A senhora podia dar uma explicação rápida sobre eles? O Estatuto não teve nenhum veto do ponto de vista dos direitos reconhecidos. Tem dois benefícios diretos que o Estatuto da Juventude garante. Um que é a meia-entrada, o direito à meia-entrada, que um avanço nesse ponto foi a entrada não só dos jovens estudantes, mas também dos jovens de baixa renda. No nosso entendimento, a escola é um direito e precisa ser ampliado o acesso, mas não pode se restringir o direito à cultura a partir dos jovens estarem ou não na escola, porque tem um conjunto deles que não conseguem conciliar trabalho e educação, por exemplo. Então, foi um avanço. E um outro benefício que é a meia-passagem para transporte coletivo interestadual, proposto originalmente pela Câmara dos Deputados, que fosse estendido para todos os jovens estudantes, e o Senado acrescentou jovens de baixa renda. Então, houve um veto pela forma de redação, que não cabe ao governo federal legislar sobre questões estaduais da forma que estava redigida. Então, teve um veto em relação à meia-passagem de estudantes, mas está assegurada as duas passagens inteiras, as duas meias para os jovens de baixa renda, o que foi um avanço bastante importante no nosso entendimento. Agora, outra ação importante em relação à juventude é a Estação Juventude, que prevê investimentos em governos estaduais e locais municipais nessa questão da juventude. O senhor poderia dar mais uma explicação? O que prevê esse projeto? Claro. O Estação Juventude é um programa novo, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Juventude. A gente iniciou no ano passado o primeiro edital. É uma parceria com estados e municípios. E a estação é um esforço de integração territorial da execução da política de juventude. Ou seja, a gente está conveniando com as prefeituras e os estados para que dentro dos equipamentos que já existem, das praças da juventude, dos esportes e cultura, dos CRAS, a gente vai estar repassando recursos para a contratação de profissionais e para a implantação das políticas a nível local, assim como a segunda modalidade, que são as itinerantes, da qual a gente conveniando com os governos estaduais para poder adquirir inclusive um ônibus ou um micro-ônibus equipado para que esse equipamento chegue até as comunidades rurais e as periferias onde nem sempre tem disponível esses equipamentos. Obrigada, secretária, pelas explicações. Lembrando que o valor total do projeto é de 20 milhões de reais e você pode acessar mais informações sobre esse projeto e o estatuto também no site da Secretaria Nacional da Juventude, www.juventude.gov.br. Renata. Obrigada, Isabela. E começam amanhã as inscrições para o SISUTEC, o sistema que vai oferecer vagas no ensino técnico para estudantes do ensino médio que fizeram o Enem. Serão quase 240 mil vagas em todo o país. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, vai ser mais uma oportunidade para profissionalizar o estudante brasileiro. Serão ofertadas quase 240 mil novas vagas para estudantes que já concluíram o ensino médio e fizeram o Enem de 2012. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições devem ser feitas até o dia 12 de agosto. A maior parte das vagas será em instituições de ensino particulares que oferecem cursos de ensino superior na mesma área. Se ela tem um curso de engenharia elétrica, ela pode ofertar o curso técnico de técnica eletrônica. Se ela tem uma faculdade em ciência da computação, ela pode ofertar um curso em tecnologia da informação, manutenção de computadores ou alguma coisa semelhante. O restante das vagas vai ser oferecido em institutos e escolas técnicas federais, estaduais ou municipais, além de instituições como Senai e Senac. 85% das vagas do SISUTEC vão atender os alunos que cursaram o ensino médio na rede pública ou tiveram bolsa integral em escolas particulares. Os cursos com maior número de vagas são os de técnico em informática, enfermagem e logística. E os estados que vão ter mais vagas são São Paulo, Pernambuco e Minas Gerais. É mais uma opção, além do ProUni, do FIES, do SISU, do próprio Ciência Sem Fronteira, é mais uma opção que os participantes do Enem terão. Agora o curso técnico profissionalizante é uma grande demanda no mercado de trabalho, na indústria, na área de ciência da computação, na área da saúde, na área de serviços. São cursos de 800 horas a 1.200 horas, portanto é um curso bem estruturado, só com faculdade que tem uma excelente avaliação e o curso também. Tem que ter no mínimo nota 3 na avaliação do MEC. Portanto, nós temos bastante segurança, o Senai e o Senac, que são instituições, os institutos federais de qualidade para fazer um bom curso profissionalizante. As inscrições para o SISU-TEC podem ser feitas até a próxima segunda-feira pelo site do Ministério da Educação. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de agosto e as matrículas para os cursos começam entre os dias 15 e 16 de agosto. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.